Hey, censuradas! Se você adora viajar para os Estados Unidos ou se sonha em fazer turismo e até morar lá, este vídeo foi feito especialmente para você. Sabe por quê? Hoje eu vou te contar quais são os melhores e os piores lugares para as pessoas LGBTs no país. Gostou? Então deixa seu like e fica comigo até o final. No início deste ano eu mostrei para vocês quais são os melhores e os piores países para as pessoas LGBTs morarem ou viajarem. Se você não viu, clica aqui no card. Porém, os Estados Unidos não entram naquela classificação simplesmente porque a situação legal das pessoas queer varia bastante entre os seus 50 estados federais. Então o país tem uma lista especial só para ele analisando mais monciosamente cada região. Para começar bem, vamos descobrir quais são os 11 estados mais LGBT-friendly, ok? Em primeiro lugar temos a famosa Califórnia, região praiana onde se localiza São Francisco, Los Angeles, Hollywood. Em segundo lugar temos empatadas Nevada, conhecida pelo seu deserto e pela icônica Las Vegas, e Nova York, onde fica a cidade que nunca dorme. Na próxima colocação temos outro empate, desta vez entre seis estados. Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Oregon e Washington DC. Por fim temos New Jersey e Washington. Agora me conta aí nos comentários para qual desses estados você tem mais vontade de viajar. Atenção que agora chegou o momento mais importante. Quais estados vocês devem evitar por questão de segurança quando forem visitar os Estados Unidos? Em ordem crescente de perigo, logo de cara temos oito estados empatados. São eles... Kentucky, Mississippi, Missouri, Nebraska, South Dakota ou Dakota do Sul, Tennessee, Texas e West Virginia, ou Virginia Ocidental. Em seguida temos mais seis localidades empatadas. Dá pra acreditar? Se trata do Alabama, North Carolina ou Carolina do Norte, North Dakota ou Dakota do Norte, Oklahoma, South Carolina ou Carolina do Sul e Wyoming. O fato mais curioso vem agora. O pior estado de todos para os LGBTs é Ohio. Porém, ironicamente, em uma das suas cidades chamada Columbus, acontece a maior parada gay do Midwest, que chega a receber mais de 500 mil visitantes por ano. Além disso, ela abriga uma enorme cena queer. Entretanto, o estado peca bastante em relação aos direitos LGBTs. Galera, salvem esse vídeo nos seus favoritos ou adicione o link dele no seu bloco de notas pra você consultar assim que for viajar para os Estados Unidos, porque isso vai ser muito importante. Essa lista aqui pode te proteger e fazer você evitar, né, passar certos perrengues simplesmente por ser LGBT. Outra opção legal pra facilitar a vida de vocês também é me seguir lá no Instagram, porque lá eu publico listas como essa só que por escrito e aí fica mais fácil de você visualizar e você pode até salvar nos seus posts. Bom, essas foram as minhas dicas de turismo queer de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser receber três vidas por semana com muita dica LGBT de todos os tipos, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não vai perder nenhuma das novidades. Bom, por hoje é só. Um beijo e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho